Nos Passos de Jesus A mensagem que levamos ao seu coração hoje está registrada na carta de Paulo a Filemón, capítulo 1, versículo 14, e tem o seguinte texto Mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse por obrigação, e sim de livre vontade. Para nossa reflexão, essa lição, pelo Espírito Emanuel, psicografada por Chico Xavier no livro Palavras de Vida Eterna, trouxe esta mensagem, Nos Domínios da Ação Orgulha-se o homem de teres e haveres, e costuma declarar às vezes, com excelentes razões, que os ajuntou à cursa de esforço enorme. Entretanto, o Senhor é quem lhe emprestou os meios para adquiri-los, esperando que ele os administre sensatamente. Envaidece-se da cultura intelectual e frequentemente, asseverem algumas circunstâncias, com seguras justificativas, que deve aos teus tesouros do pensamento ou sacrifícios que despendeu para estudar. Todavia, o Senhor é quem lhe confiou os valores da inteligência, para que ele os abrilhante na construção da felicidade comum a todos. Ensoberbece-se do poder de que dispõe, afirmando em determinados casos, não sem motivo, que efetuou semelhante aquisição a preço de trabalho e sofrimento. No entanto, é o Senhor quem lhe propiciou os recursos para a conquista da autoridade, na expectativa de que ele a exerça dignamente. Ufana-se com respeito à saúde que usufrui e proclama, em certas ocasiões, com base respeitável, que mantém a euforia orgânica a expensas de rigorosa disciplina pessoal. Contudo, o Senhor é quem lhe faculta os elementos essenciais de sustentação do próprio equilíbrio, a fim de que ele empregue o corpo no levantamento do bem geral. Rejubila-te, pois, com as possibilidades de auxiliar, instruir, determinar e agir, mas, consoante o ensinamento do apóstolo, não ouvires que a bondade do Senhor vige nos alicerces de tudo que tens e retens, a fim de que te consagres ao serviço dos semelhantes, na edificação do mundo melhor, não como quem assim procede, através de constrangimento, mas de livre vontade. Se você gostou desta mensagem e ela, de alguma forma, tocou o seu coração, você poderá ouvi-la novamente visitando o site www.radioriodejaneiro.am.br e nossas redes sociais. Lá você vai encontrar outros áudios e vídeos que vão ajudar no seu crescimento espiritual. Convidamos você a participar da missão de divulgação da doutrina espírita. Felice ao Clube da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM, construindo um mundo melhor.